Alguém aí já jogou Pokémon GO? Conhece? Olha aí, ó. Ô, louco, tá jogando agora! Eu vou confessar, na quinta e na sexta, o nosso trabalho era um pouquinho diferente aqui no palco, que a gente vinha, apresentava aqui o painel, os palestrantes vinham, e depois voltava e a gente ficava esperando acabar. Eu joguei Pokémon todos esses dias, eu ficava esperando jogando Pokémon. O Bruno é viciado! Até porque tem coisas de Pokémon aqui na Gamescom Latam, eles fizeram todo um negócio especial dentro do jogo, tem stops especiais, spawn, tem o NON, que a galera que joga sabe que é Pokémon de evento, com a letrinha G de Games, que você consegue capturar aqui e tal. Caraca, eu não tava sabendo o que tava rolando isso, olha só, cara! Tava compenetrado aqui com todas as produções aqui, que maneiro, cara! É, pô, muita coisa legal! Daora demais! E a gente agora vai falar exatamente não só de Pokémon GO, mas da Naient, que em geral, né, que tem esse histórico de trabalhar aí com esses jogos que atravessam a fronteira do virtual pro real. A culpa é dela, do nosso mundo, se agora é uma realidade aumentada. Então, por favor, junte-se a nós! Eric Carac e Leonardo Willi! Por favor, cheguem mais! Olha aí, ó, salva de palmas para o Eric Leonardo, gente! Aê, uma salva de palmas! Sejam muito bem-vindos! A entrevista vai ser em português ou em inglês, será? Não sei! Tudo bom? Tudo bom, mano? Podem sentar aqui, gente! Tudo bem? Vamos falar em português! Onde a gente senta? Maravilhoso! Yuri! Vamos sentar aqui, ó! Onde a gente senta? Aqui? Aqui, assim, ó! Aqui? Pra cá? Aqui? Aqui tem mais espaço! Tá bom! Vamos embora! Gente, que bom! É assim pra gente encontrar, né? Nossa senhora! Senta aqui, ó! A gente senta cada um de um ladinho! Isso! Que bom ver vocês aqui! Bela camisa, inclusive! Gostei desse pin! Quero saber onde é que tá o brinde pra poder pegar esse pin aí, cara! Nossa, esse aqui é muito exclusivo! Mas a gente vai! A gente consegue! Eu queria um pro meu grande amigo Bruno! Pô, eu queria mesmo! Cara, sabe qual que é o jogo que ele mais jogou na vida dele? Pokémon GO! Literalmente! Eu não tenho como contabilizar! E por favor, nunca coloquem um relógio de jogo dentro do Pokémon! Porque aí eu vou ficar muito triste! Mas assim, eu jogo esse jogo todo dia desde que ele saiu! Caramba! Literalmente todo dia! Pois é! Muito legal! Muito obrigado! A cara deles de nós também! Essa coisa mais legal do mundo! É graças ao Bruno que a gente tá aqui! Exato! É isso! Muito obrigado! E como é que vocês estão, gente? Foi o primeiro dia de vocês aqui? Vocês já estão desde antes? Não! Eu tô aqui pelo menos desde quarta-feira! Terça-feira, na verdade! Por causa da montagem e tal! Mas... Muito feliz em estar aqui! Sim! Tá sendo uma experiência muito boa pra gente! Ver os treinadores podendo curtir aqui o evento com todo mundo! Dar uma passadinha no stand do Pokémon GO! Tá sendo uma experiência muito legal! E a gente quer fazer mais coisas! Estamos animados! Cara! Maravilhoso! Não! É muito legal! E vocês estão com o stand aqui! Tem recebido muita gente lá! O pessoal chega! Tá sempre lotado! O pessoal tá fazendo fila! E mesmo tendo horário, né? Pra eles... A gente tá com uma atividade muito legal, que são os First Steps, né? Que a gente ensina tanto o TCG quanto o Pokémon GO pras pessoas que têm interesse! Mesmo tendo horário, tá sempre lotado! As pessoas estão sempre fazendo fila pra participar! Então tá muito legal! A receptividade do povo tá muito legal! Então, muito obrigado ao pessoal que veio aqui pra Gamescom! Ah, maravilhoso! Tá prestigiando o nosso stand lá também! Maravilhoso! Eu tenho muitas perguntas! O Bruno também! Muitas perguntas pra fazer pra vocês! Mas eu acho legal a gente começar do começo, né, Brunão? Com certeza! Até porque o Pokémon GO não foi onde a Niente que começou, né? A gente começa antes do Pokémon GO! E como que foi essa transição, né? Que ela foi uma empresa formada por funcionários do Google e se transforma! Então, começa até meio que com uma brincadeira, né? Lembra quando teve a brincadeira de 1º de abril do Google Maps pra você capturar Pokémon? Lembro! Aquilo ali foi uma brincadeira de 1º de abril, mas já era um jogo verde! Vai, fala pra gente! Conta a verdade! Pois é, né? A Niente que ela começou dos responsáveis pela criação do Google Earth e do Google Maps Então, é lá da década de 2010, né? Então, é muito legal isso! Me senti muito velho agora, década de 2010! É, amigo! Exatamente por a paixão dos criadores ser mapear o mundo, criar o mundo, reproduzir o mundo em 3D e criar todas, indicar todos os caminhos de uma forma virtual, é que eles foram expandindo isso com o Google Maps e com o Google Earth. Foi realmente a partir da brincadeira do 1º de abril que começou-se a falar sobre um Pokémon Go, sobre você capturar Pokémon na vida real. e de lá pra cá, a gente tem... a empresa, ela tem sempre desenvolvido as tecnologias de realidade aumentada, sempre transformando a realidade em algo mais divertido e sempre agora expandindo o portfólio com o Pikmin Bloom, os próprios jogos proprietários e o Monster Hunter Now. Ó, quero dizer que minha vizinhança é super florida, tá? Ah, muito bacana! Fazendo a minha parte! É, isso! Você tava jogando o Peridoc também? Não, calma lá, calma lá! A gente... Só tem um Power Bank, inclusive, o que eu uso é o que vocês mandaram pra mim! Ah, muito bom! Aquele Power Bank é lindo, cara! Eu amo ele e ele é super conveniente! Não, ele é muito prático, mas... Ainda serve de lanterna quando acaba! É, é isso! E o Peridoc é o nosso jogo de realidade aumentada, ele é um experimento que a gente fez de... E se um jogo inteiro fosse em realidade aumentada, estivesse sempre com a câmera ligada, como que a gente faria um jogo assim e surgiu o Peridoc, onde você cria o seu próprio dot, o seu próprio bichinho virtual e ele evolui com toda a tecnologia de realidade aumentada, baseado no espaço que existe no mundo real. Então ele é realmente essa nossa conexão do mundo real e do mundo virtual. Aproveitando esse gancho do Peridoc, queria que vocês falassem pra gente quais são os principais desafios técnicos de fazer um jogo de realidade aumentada em comparação com um jogo que não usa realidade aumentada. Nossa! Verdade! Joia! Acredito que nem eu nem o Léo a gente consiga falar de detalhes muito técnicos, né? Especialmente porque não somos engenheiros ou os designers e programadores, mas a gente consegue dizer os desafios como marqueteiros, né? O desafio de vender um jogo em realidade aumentada. Porque se você pensar, a principal grande dificuldade quando você joga Pokémon GO pela primeira vez é entender, caramba, como é que eu mexo esse personagem? Não tem um joystick, você não consegue virar o celular pra que ele mexa o personagem. Você é o joystick, você leva o personagem a lugares, você tem que sair de casa. Então, diferentemente de qualquer um de diversos outros jogos, você não joga sentado no sofá na frente de uma televisão. Você tem que sair de casa, você tem que ir até os lugares, explorar, conhecer novos lugares, pra conseguir evoluir e fazer tudo o que você precisa. Então, essa é uma das grandes... uma vez que você consegue quebrar essa primeira barreira e a pessoa entende como funciona, aí tudo é muito mais intuitivo, tudo muito mais fácil e eles conseguem jogar normalmente e se divertir bastante. E essa experiência, ela é muito bacana porque ela traz também uma coisa diferente de todos os outros jogos. É como os jogos da Niantic e todos os nossos aplicativos, eles são baseados na interação social no mundo real, em fazer o mundo um lugar melhor. Como o Eric falou, você precisa se deslocar fisicamente pelos espaços, você precisa conhecer a sua cidade, mas você precisa também interagir com as outras pessoas, com os outros treinadores ou com os outros jogadores de todos os jogos. E isso abre um leque de oportunidades incrível para os jogadores, para nós da Niantic. Ajuda a formar as comunidades de jogadores, ajuda a criar esses grupos que são tão organizados e tão unidos e ajuda também a gente a modificar um pouquinho do nosso espaço no mundo real. A gente já teve casos de comunidades de jogadores do Pokémon GO que se reuniam em parques ou praças públicas que eram lugares meio abandonados, não muito utilizados e foram revitalizados por conta da presença desses jogadores. Então, esse aspecto de tornar o mundo melhor através da realidade aumentada, através do espaço físico, ele é uma característica muito marcante da Niantic e algo que está em todos os nossos aplicativos. Aliás, até um ponto engraçado que a realidade aumentada ajuda você a perceber melhor a própria realidade. A gente tem muitas... como você... a gente tem muitas histórias de pessoas que falavam eles passam 20 anos na mesma rua e nunca perceberam que tinha aquele grafite ali ou uma lojinha ali ou alguma coisa, porque é tudo cenário. A partir do momento que eles veem, nossa, esse Pokéstop... nossa, realmente existe um grafite aqui. Eu quero aproveitar e fugir um pouco do roteiro. É uma pergunta que eu sempre quis fazer. Eu jogo esse jogo há oito anos. Qual é a obsessão do Pokémon Go com grafite, cara? Toda por do grafite tem Pokéstop! Tem muito fã de grafite na Niantic, é isso? Essa é a resposta? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu vou fazer um paralelo com o Japão, por exemplo. No Japão... Um abraço pro Lode aí, ó. Um abraço pro Lode, exato. Pois é. As Poképaradas, por exemplo, elas indicam um templo aqui que existem inúmeros templos. Mesmo num quarteirão você pode ter dois, por exemplo. Você tem um templo, você tem algum detalhe artístico, você tem algum detalhe arquitetônico. Especialmente porque no Japão você tem esse tipo de coisa, você tem essa opção, mas você também não tem grafite nenhum lá. Agora, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade em encontrar as pequenas coisas pra serem demonstradas, pra indicarem, pra se tornarem Poképaradas, né? É engraçado que a gente tem os grafites, as demonstrações artísticas, que são coisas da arte urbana, que são coisas do nosso cotidiano, né? A arte urbana. E é muito engraçado que até algumas pessoas, elas, pra conseguirem Poképaradas na frente de casa, elas pintam o poste... Não acredito! É sério! Elas pintam o poste na frente da casa delas com um Pokémon ou com alguma arte diferente e enviam como sugestão. E algumas delas passam, né? Então... O Pokémon de Suzano, hein? Não viraram Pokéstop? Ih, olha só! Não, Suzano é uma cidade que tá sempre no nosso radar justamente por conta das estátuas. É um trabalho feito por uma pessoa local, um artista local. E é algo que a gente viu lá atrás e achou incrível. Mostramos internamente na empresa e todo mundo achou super bacana. Eu acho que esse tipo de envolvimento... Poucos jogos fazem isso como Pokémon GO. Poucos jogos têm treinadores que estão dedicados a ponto de fazer estátuas e popular a cidade inteira com elas. Não, esse é o maior mistério do Brasil atualmente, depois do menino do Acre lá com aquelas coisas. É as estátuas de Pokémon em Suzano, né? Como elas surgem, de onde elas surgem. Exatamente. Aproveitando, como é que o sucesso do Pokémon GO influenciou a estratégia e o desenvolvimento dos novos projetos da Niantic? Como foi a vida antes e depois do Pokémon GO pra empresa? Na verdade, Pokémon GO, ele não influenciou, não mudou somente a Niantic. Pokémon GO mudou o mercado de games como um todo. Pokémon GO ensinou as pessoas a olharem pra jogos de realidade aumentada. Seria muito difícil você explicar como é um jogo de realidade aumentada hoje sem Pokémon GO. Então, as pessoas teriam mais dificuldade. Ah, mas como assim um jogo de realidade aumentada? Eu vou apontar a câmera pra algum lugar e vai acontecer alguma coisa? E é exatamente isso, né? Você vai apontar a câmera pra algum lugar e você vai ver um Pokémon. Você vai capturar ele, você vai... Além de ser um jogo de realidade aumentada, ele é um jogo também de geolocalização. Então, esse é um dos... Pokémon GO ajudou a popularizar este tipo de jogo. E o que ajuda muito no objetivo da Niantic, que é tornar a realidade algo mais divertida. E o mapeamento dessa realidade, o mapeamento desse mundo em um mundo virtual é algo que a Niantic busca bastante, sempre busca em todos os seus jogos. Até pra que a gente possa criar layers, né? Camadas de realidade diferentes de acordo com a preferência da pessoa. Às vezes, você tá lá num dia... Ai, caramba, esse dia tá pedindo Pokémon. Então, você vai e joga Pokémon GO. Ah, nossa, eu acho que eu tô afim de caçar monstro hoje. E aí você vai e joga Monster Hunter Now. Ah, não, agora eu quero é criar planta. E aí vem Pikmin Blue. Você consegue mudar a skin da realidade, como se fosse a skin da realidade, pra o que você quer jogar no dia. Então, é exatamente isso. É criar uma base, criar essa realidade e tornar ela mais divertida de acordo com o que você tem vontade no dia. Cara, maravilhoso. E é exatamente isso, né? A gente tava falando agora como é uma experiência social mesmo. 100%. E inúmeros amigos que eu fiz por causa de Pokémon GO. Exato. A gente se encontrando nos lugares, comunidades foram formadas. Isso é muito legal. É uma ferramenta, na verdade, muito poderosa de criação de comunidades, engajamento dos jogadores. Eu sempre fico muito feliz com aquelas notícias de senhorzinho de não sei quantos anos, com a bicicleta dele, jogando Pokémon. Eu acho muito legal, cara. Não, gente, sério, eu tenho tanta história porque eu estava literalmente morando no Japão em 2016, quando lançou Pokémon GO. Então, é uma coisa inacreditável, assim. Tinham lugares que tinham escrito proibido jogar Pokémon GO aqui porque lotava tanto. Sério, é... Eu tenho muitas histórias que eu tô louco pra contar pra vocês, mas o que eu quero saber é... Eu vejo vocês muito próximos da comunidade do Brasil esse ano. A gente teve o evento de carnaval, cara, em Pokémon GO, que foi uma coisa exclusiva aqui pra gente. Teve a campanha de retorno do Pokémon GO, que teve a propaganda e tudo mais, né? Uma atenção inédita aí que a gente tá vendo pro mercado brasileiro, né? Pra comunidade brasileira, né? É algo muito caloroso e recompensador ver como o público brasileiro abraça quando algo é feito pra eles. A gente, como brasileiros, nós somos muito acostumados com conteúdo enlatado. É um conteúdo pronto, que já vem lá de fora. Quando algo é criado, pensado no brasileiro, para o brasileiro, usando atores brasileiros, com influenciadores, criadores brasileiros, a gente vê a diferença. Foi o que aconteceu no filme que a gente criou, né? Então, é um exemplo de que ele foi totalmente criado, concebido, produzido aqui com criadores, com artistas brasileiros, com influenciadores brasileiros e com uma história muito brasileira. E se você for pensar, caramba, quando você sonhava que ia ouvir uma música de Pokémon GO numa batida de funk? E foi o que aconteceu. Então, essa campanha, ela teve dezenas de estações de metrô, centenas de imobiliário urbano, mais de 8 mil superfícies do Google, mas ela tava principalmente na boca dos treinadores. Os treinadores falavam muito sobre, espalhavam isso pra todo mundo. E isso foi muito bonito de se ver. Ah, eu fiz vídeo no canal. E ajuda, e contribui muito, e demonstra muito o poder das comunidades no Brasil. E você comentou das comunidades, elas se tornaram... Elas são, desde o primeiro momento que a gente veio pro Brasil, que a gente iniciou as operações até hoje, elas são um dos pilares mais importantes pras nossas atividades aqui no país. A gente, atualmente, tem um programa de desenvolvimento de comunidades que chama Club Campfire. Ele é baseado no Pokémon GO e também no Campfire, que é o nosso aplicativo de chat e de comunicação dos jogos da Niantic. E essas comunidades, elas são uma fonte de inspiração pra gente também. A gente tem grupos organizados de treinadores em 65 cidades do Brasil, são 80 participantes desse projeto, quase 20 mil treinadores participando dos dias comunitários todo mês, e são centenas de milhares de treinadores ao redor do Brasil que jogam em comunidade, que se encontram, que participam dos grupos WhatsApp e grupos locais, e eles criam essas experiências ainda mais bacanas. O nosso papel aqui da Niantic é entender quais são essas atividades e empoderar essas comunidades pra que elas possam fazer isso numa escala ainda maior. Então, o objetivo desse projeto e esse pilar que é pra gente, a comunidade, é de entender o que a comunidade de cada região do Brasil, seja ela no Sudeste, como as comunidades de São Paulo, do Rio, mas seja ela nas outras regiões também, a comunidade de Fortaleza, a de Recife, de Manaus, de Brasília, o que essas comunidades já fazem, que é tão bacana, como que a gente pode aprender com elas, e o que a gente pode trazer pra elas pra melhorar ainda mais essas experiências. Então, são coisas, desde adicionar pouca paradas e ginásios no parque onde essas comunidades jogam, até realizar eventos conjuntos com essas comunidades, como foi o de Fortaleza, que teve mais de 1.500 pessoas, 1.500 jogadores Pokémon Go, em um sábado curtindo o evento no Parque do Cocó e participando de todas as atividades que a comunidade tinha pra organizar. Isso é um dos principais pilares nossos e um dos motivos da gente fazer tanta coisa no Brasil, que é adaptada pro Brasil, é por conta desses treinadores e dessas comunidades. Muito legal. Cara, muito legal. Aproveitando aqui que a gente tá falando de comunidades e novidades, a gente teve o painel da Nayente, que ontem, né, aqui na Gamescom Latam, onde teve um grande anúncio aqui pra comunidade brasileira, que é um evento de larga escala que vai ser realizado aqui no Brasil ainda esse ano, em dezembro. Tem uma data ainda a ser anunciada. Eu sei que vocês podem dar muitos detalhes, mas como é que foi a preparação da empresa pra receber um evento como esse aqui no Brasil? Acho que é um negócio que a gente, enquanto jogador de Pokémon aqui no Brasil, ainda não teve muito contato. Mas se você for no YouTube, você for ver influenciadores de Pokémon GO de outros países que vão num GoFest da vida, por exemplo, né, muito antes da pandemia, o GoFest é um evento global, mas antes da pandemia você tinha essa coisa de ser um evento físico, num parque e era... É assustador. Ainda é, ainda tem, né? Depois da pandemia voltou a ter. É assustador, assim, o quanto de coisa tem no jogo. Você fica maluco. Sérgio, você tá num parque de diversões, assim, é muito legal. Como que foi a preparação pra receber um evento de larga escala? E o quanto dessa escala a gente pode esperar, talvez? Já houveram eventos onde teve gente até demais, né, que bugou tudo os... Sucesso demais, sucesso. A preparação, ela nasceu, na verdade, da... Graças, a gente fala, né, ah, não, que legal, é uma conquista de vocês, da equipe da Niantic. Não, gente. É uma conquista do jogador, do treinador brasileiro. É o treinador brasileiro que reage às ações que a gente realiza, às campanhas que a gente realiza, aos carnavais que a gente realiza, aos filmes Redescubra Pokémon GO no Brasil que a gente realiza e que conseguiram fazer do Brasil um dos principais países que mais trazem novos jogadores pra Pokémon GO. Então, isso comparando em nível mundial. Se a gente... Comparável a Estados Unidos, a Japão. Então, o Brasil hoje é um dos países que mais trazem novos jogadores. Essa é uma reação, uma resposta a esse tipo de carinho que a gente consegue encontrar aqui no Brasil. E só no Brasil que o povo consegue abraçar isso tudo com muito carinho. E a preparação... Bom, a gente ainda está em preparação, na verdade. E algo muito importante é que a gente está muito próximo da... A gente está trabalhando muito próximo da Casa Civil de São Paulo, da cidade de São Paulo, pra conseguir trazer toda a estrutura, toda a segurança, tudo que for necessário pra que o jogador brasileiro consiga jogar normalmente. E quando eu digo brasileiro, é brasileiro mesmo. As pessoas estavam falando... A gente viu, né? As pessoas... Ah, caramba! São Paulo ganhou! Parabéns! Que legal! Não, gente! O Brasil ganhou esse evento! Esse é um evento que vai... Apesar de ocupar a cidade inteira de São Paulo, é um evento pro Brasil. A gente convida todos os jogadores, os treinadores brasileiros, pra vir aqui pra São Paulo e poder apreciar essa experiência que vai ser muito legal. Caramba! Eu não posso soltar mais informações que isso! Eu tô querendo muito! Em breve, em breve, em breve! Mas eu acho que já estava na hora, né? De realizar um evento desse esporte aqui no Brasil. O último que aconteceu, de um formato parecido, foi em Porto Alegre, foi em 2019, naquele Safari Zone. E agora a gente está trazendo um evento pra São Paulo, pro coração do Brasil, mas convidando sempre todas as comunidades, de todos os jogadores, todos os treinadores que estão espalhados pelo país. Então a gente aprendeu muito desde Porto Alegre, desde 2019, e vamos ter um evento incrível aqui. Queria saber um pouquinho de vocês a respeito de feedback de jogadores. Vocês já falaram um pouco do Campfire, né? Que é esse aplicativo que é feito exatamente pra isso, né? Pro pessoal que joga dar sugestões, né? Especialmente sugestões de onde colocar pontos de interesse no jogo, né? Um negócio muito legal, né? Mas eu queria saber um pouco mais como que tem sido, pra Niantic, esse trabalho, essa troca ali. O jogador deu um retorno pra vocês, como isso é implementado dentro do jogo. A gente sabe até pelo histórico do Pokémon GO, né? Ao longo do lançamento foi um... Várias coisas que existiam na franquia Pokémon, que a gente estava acostumado a batalhar, trocar Pokémon. Foram coisas que foram sendo adicionadas ao longo do tempo, né? Como é que foi esse processo de troca? Foi um processo que é continuamente melhorado, renovado e é um processo que a gente tem em alguns canais diferentes pra receber feedback. Então, a gente tem o Campfire com a conexão com os líderes de comunidade, que são pessoas incrivelmente dedicadas, que vivem o Pokémon GO como nenhuma outra e tem um canal aberto conosco 24 horas por dia, dias e noites, pra poder trazer feedback, informações, comentários, ideias, sugestões. Então, esse é um canal muito importante. Temos as redes sociais, onde a gente vê os comentários e a gente vê muita paixão não somente do treinador brasileiro, mas do latino-americano e eu diria até do mundo todo. Os comentários são sempre no intuito de nós nos importamos com isso, nós nos importamos com o jogo e queremos vê-lo melhorar. Por isso que a gente recebe tantos comentários. E também nos eventos presenciais, nessas atividades de comunidade, nos eventos como o GoFest. A Nyanja que está sempre presente com dezenas e centenas de funcionários que estão lá apaisanas ou mais vestidos como Pokémon e estão lá pra ouvir o feedback dos nossos jogadores e entender o que precisa e o que pode ser melhorado. E eu acho que a gente já tem alguns recursos no jogo que mostram um pouquinho desse carinho que, claro, ainda vão ser desenvolvidos muito mais, mas que mostram que a gente está tentando sempre ouvir o feedback dos treinadores. Um exemplo é o sistema de avatares. Ele surge porque os nossos jogadores queriam se sentir mais representados no jogo. Antes desse sistema, você só tinha um único tipo corporal e agora você pode, não importa a sua origem, não importa a forma que você é, você pode se sentir mais representado no jogo. E claro, temos sempre melhorias, sempre coisas a ajustar e esse feedback dos treinadores é essencial pra isso. Algo muito importante é que o feedback não é somente pro desenvolvimento do jogo, ele é pra ações também, pra tudo, na verdade. E essa observação, como o Léo mencionou, dos funcionários, dos membros da Niantic em eventos e afins, a gente mesmo já viajou o país participando de dias comunitários, de reuniões de comunidade e algo que a gente notou bastante foi que a gente, em todas elas, em todas as comunidades, mas a gente tem um público de pessoas 60 a mais, por exemplo, muito grande. E isso é muito legal. São pessoas que, de repente, eles até celebram de uma forma diferente, né? Eles ficam, eles se juntam lá num lugar específico, eles abrem um piquenique, eles ficam lá com guarda-sol e tudo mais, e vários deles têm até mais experiência e mais nível do que os jogadores que ficam correndo pra lá e pra cá. E foi até por conta dessa experiência que a gente teve, desse público que a gente notou, é que a gente quis colocar isso no nosso filme, né? A gente tem lá a Dona Lourdes, que ela é a mestra Pokémon e ensina o pessoal a jogar, porque é uma forma da gente homenagear isso, que a gente queria representar e demonstrar como existe esse tipo de jogador. E o feedback da comunidade foi muito legal. Ah, nossa, eu conheço a Dona Lourdes, olha só, temos uma Dona Lourdes também na nossa equipe. Ou então, eu sou a Dona Lourdes da minha equipe, né? Então isso é muito legal. Cara, muito legal mesmo. E eu quero saber sobre outros jogos também da Niantic, se Pikmin Bloom, por exemplo, é um jogo que a gente pode esperar eventualmente que sim20 milagros no nenhum, vou pegar uma equipe. É uma equipe com o nossoize agora, né? Eu quero saber sobre todos os jogos como o plot era bonillo. Eu já quero saber, ou não me esquece? É um jogo que se esquece? Quem tem? E meu nome é o Karab Depending mais Netter, eu� toca degarcura, vai lembrar o seu corpo que sim吧. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto